As feridas que o dedo não curou Traz amor a amor para o coração Os teus pés já não conseguem nos andar Estão lançados de sozinhos caminhar O coração será pra sempre seu altar Morre em mim, eu sou a casa, sou seu lar Preciso entender que sou eu Tornam em mim, tudo coopera para o teu bem Preciso entender que sou eu Tornam em mim, tudo coopera para o teu bem Eu choro, o choro pode durar Tornam em mim, tudo coopera para o teu bem As feridas que o dedo não curou Faz a cura, a dor fraca no coração Os teus pés já não conseguem nos andar Os teus pés já não conseguem nos andar Estão lançados de sozinhos caminhar O coração será pra sempre seu altar Morre em mim, eu sou a casa, sou seu lar Tornam em mim, tudo coopera para o teu bem Eu choro, o choro, o choro, o choro Eu choro, o choro pode durar Eu choro, o choro, o choro, o choro Os teus pés já não conseguem nos andar Eu choro, o choro, o choro Eu choro, o choro, o choro Estou pagado, eu acho que não sei O choro pode durar uma noite Essa alegria vem Essa alegria vem Vem ver a manhã Vem ver o choro Estou filmado Estou filmado em ti Estou filmado em ti Sangue, espirinha, espirinha Vem ver o choro Enche o destino do lugar É um desejo No meu coração Sinto-se e multa-nos Por favor O choro pode durar uma noite Sinto-se e multa-nos Sinto-se e multa-nos E as minhas mães Vem ver o choro Segundo-se e multa-nos O choro pode durar uma noite Sinto-se e multa-nos O choro pode durar uma noite Como se torna-nos Se torna-nos O choro pode durar uma noite E as minhas mães O choro pode durar uma noite É que se encontrar a esperança de O coração de Tua presença Te oprimir, Te oprimir Te oprimir, Mas com esse amor Que me perguntei A vergonha de Tua presença Te oprimir, Tua presença De começar a ir Te oprimir, Me perguntei O que é o Senhor? O desejo do meu amor, toda a saudade do Senhor, o tenso final do nascimento, a palavra de Deus, que a saudade do Senhor, o Senhor, o desejo é um benigno a mim, o bem do mundo é um que me sinto, É o desejo, é o desejo de Cristo Você é o amor dessa manhã Você é o mostrinho do mundo da luz Você é o meu Deus Amei o que tu és a cura Amei o que tu és a cura Você é o desejo, é o desejo Amei o que tu és a cura 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 Amém. 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 Amém.